Então, na hora que a gente quer crescer, a gente precisa investir em ensino, em aprender, né? A gente precisa investir em conhecimento, em adquirir informação. Então, as pessoas investem nisso. É o nosso maior ativo. Se a gente pega os milionários e os bilionários também, as pessoas falam assim, qual que é o investimento que vale mais a pena, que dá mais retorno? Todos eles são unânimes, eles falam, é investimento em conhecimento. Todos eles falam isso. Então, o ensino tem um poder de monetizar absurdo.